E salve salve tibiano, sejam bem vindos a mais um vídeo e no NLNL de hoje não vou falar do tibia Mas de duas coisas que estão ligadas a ele TibiaCast e Cateroide E se você ficou assustado com o título do vídeo, você está certo Pode realmente ficar assustado Recentemente fiz um vídeo falando sobre o novo cliente do tibia, o 11.0 E esse novo cliente promete acabar com os bots Então teremos aí pessoas felizes, pessoas preocupadas, pessoas tristes Várias pessoas, certo? E conforme eu disse no vídeo, esse novo cliente, ele não é só novo de aparência Mas ele foi reescrito tudo Toda a base dele, toda a configuração dele, todos os códigos Tudo que você pode imaginar por trás dele que faz ele funcionar Foi refeito, porque o antigo era cheio de gambiarra e tudo mais Então já que o jogo foi todo refeito Tudo que funciona no cliente antigo não vai funcionar no cliente novo Tanto os bots, quanto o tibiaCast E para que eles continuem funcionando, as empresas teriam que reescrever tudo Recriar tudo adaptado para o novo cliente do tibia É aí que entra uma grande preocupação e ao mesmo tempo uma grande solução No dia 20 de abril, eu fiz uma nota na fanpage do Cateroide Falando sobre isso, respondendo de uma forma geral Tudo sobre isso E no final eu alertei sobre isso Já que os bots não iriam funcionar no novo cliente Automaticamente o tibiaCast também não iria funcionar Então a maioria dos quadros do Cateroide estaria comprometido E recentemente as coisas começaram a acontecer Uma delas foi o anúncio de um dos bots dizendo que as coisas que eles tem não iriam funcionar com esse novo cliente E que eles não tem tempo o suficiente para poder fazer com que o bot funcione no novo cliente Então já é um bot a menos E eles acreditam que no novo cliente tenha o anti-sheet Impedindo ainda mais a continuidade do bot Porém, ele alerta que não deve criar expectativas Pois é uma grande mudança E ele não tem mais o mesmo tempo que ele tinha 7 anos atrás Isso é bom para quem quer o fim dos bots, beleza? Porém, o que me preocupa e o que pode preocupar vocês É o pronunciamento do tibiaCast No pronunciamento eles dizem que estão no mercado há 7 anos E nesse período tem sido divertido, educativo e às vezes estressante Porém, ele diz que nos últimos anos as vidas deles mudaram E todos os donos do tibiaCast tem novos empregos E o interesse deles pelo tibia diminuiu Sem contar que a barreira que eles enfrentam em atualizar o software Para manter ligado com o tibia é muito grande Sempre que o tibia faz alguma mudança Eles vão lá, tem que atualizar e tem que manter isso sempre funcionando E eles acreditavam que uma hora ou outra isso já iria acontecer De enfrentar uma atualização onde já não seria possível mais atualizar E é o que aconteceu agora com a chegada do tibia 11.0 Diz eles que esse cliente traz umas mudanças importantes E eles acreditam que já não vai ser capaz de dar o suporte para essa nova versão Simplesmente porque não tem tempo suficiente no momento das vidas deles Para manter isso daí funcionando No entanto, eles decidiram que vão fechar o tibiaCast no dia 30 de junho Ou quando o tibia 11.0 substituir o cliente antigo Eles prometeram que o site vai ficar online para hospedar as gravações Por mais dois meses para permitir que todos possam baixar e converter as suas antigas gravações É aqui que entra uma das preocupações do Cateroide Para manter a credibilidade do canal Eu sempre usei as jogadas do tibiaCast Por quê? Primeiro eu vou te mostrar Quando você precisa me mandar uma jogada É muito simples Mesmo que ela tenha 11 minutos como essa Você pode copiar o endereço do link E você vai até o e-mail e me manda apenas esse código Isso daqui para mim já é a jogada Então eu não corro o risco de ter que baixar um arquivo em formato de vídeo Onde já possa ter KL Sem contar que o tibiaCast só entra jogadas do global Com isso a credibilidade do canal era grande Porque todos os programas foram feitos em cima do global Nunca foi Otserver Além da praticidade de mandar um link desse E eu manter o padrão de gravação sempre no mesmo Você pode falar Mas se o tibiaCast acabar A galera pode gravar a própria tela e mandar para você Tudo bem, mas eu vou ter que ficar provando sempre que aquela jogada é do global? Eu vou ter que ficar verificando nome por nome Entrar no site e verificar se aquilo é verdadeiro? Porque o cara pode gravar a tela dele no Otserver também Concorda? Todos acreditamos que esse novo cliente foi feito e adaptado Para poder entrar na Steam finalmente Algumas pessoas me disseram que na Steam já tem o sistema de De poder assistir a jogada e tudo mais Mas não sei se tem o sistema de gravação Então, até que tudo esteja concluído Eu venho alertar a vocês de que Sem um programa onde eu possa captar as jogadas Gravadas e montar um quadro É o fim do programa tibiano Red School Gotocopi Chirinho E o Se Fudeu Ainda vou manter o canal voltado ao tibia Mas com as limitações do que eu posso fazer NLNL Cateroide Responde Desafio Cateroide Esses quadros que não dependem de jogada eu vou manter Porém, eu não posso manter o Cateroide vivo por muito tempo Certo? Então, sim Eu vou ter que partir uma hora ou outra Para um outro jogo Eu vou ter que fazer isso Eu não vou poder ficar preso a um jogo só Eu acredito também que ao chegar ao fim do TibiaCast Pode ter outros programas que vem aparecendo no lugar Assim como acabou o TibiaCan Depois surgiu outros Até chegar no TibiaCast Então é isso Um forte abraço Obrigado por vocês permanecerem comigo Obrigado pela força E vamos nessa Vamos continuar junto E vamos ver o que a gente consegue fazer Para manter vivo O pouco da essência que a gente tem sobre tibia Entendeu? É nóis E petit E justice E E E E E Obrigado.